Em Lucas do Rio Verde, no estádio Passos da Ema, Luverdense e Águia de Marabá. Aos 15 minutos do segundo tempo, jogada pela direita do ataque do Luverdense, João Paulo recebe livre na área, domina e marca. 1x0 Luverdense! Aí vai comemorar, corre para a torcida, bate no braço dizendo que tem sangue nas veias. Confira outra vez por outro ângulo, o gol do João Paulo. Olha só o Marcelo Cruz, não pôde fazer nada. Luverdense em 1, Águia 0. É mais Luverdense no ataque e o árbitro marca pênalti. Confira outra vez, claramente pênalti no atacante da equipe do Luverdense. João Paulo vai para a cobrança, bate no canto direito, defesa do Marcelo Cruz. É, você pensa que bateu na trave? Confira agora nessa imagem por trás. Olha o Marcelo Cruz, se agiganta na frente do João Paulo e defende o pênalti. Final de jogo. Luverdense classificado 1, Águia eliminado 0. Haja choro da equipe do Águia. Jogadores não se conformam e a lágrima desce. Luverdense, para o técnico Lisca, o Rio Branco deu uma sobrevida para o time do Luverdense. Ficou um pouco mais gostoso pela situação, o último jogo aqui em casa contra o Rio Branco. A gente deixou escapar e lambemos as feridas, sabíamos a dificuldade de depender dos outros, realmente não adiantou. O Paysandu não fez a parte dele no Acre, nem hoje em Araguaína, mas pelo erro do Rio Branco, um erro da parte jurídica, porque dentro do campo eles foram quase que perfeitos. Nos deu essa brecha, nos deram vida e aquele ditado no futebol. Quando o grupo é forte, tu dá uma vida. A gente já estava fazendo as análises, o que tinha errado, o que tinha feito para preparar a equipe já para o ano que vem na Série C, mesmo sem eu estar presente aqui como treinador. Foi a minha obrigação, mas a gente conseguiu com esse julgamento todas as avaliações para o último jogo. Então tivemos essa chance e soubemos aproveitar, está de parabéns todo mundo. E agora, vai ter mais contratações para reforçar o time para a próxima fase? Vocês são rápidos, nem terminou o jogo, mas vai ter que ter. Eu vou te falar porque nós estamos com o grupo bem reduzido, nós dispensamos alguns jogadores e precisamos para esses seis jogos finais dar uma encorpada no grupo. Mas com calma, nós temos até sexta-feira para contratar e tenho certeza que a diretoria vai se esforçar. E Deus queira que a gente traga os jogadores certos para nos ajudar nesse quadrangular final. Eu dei força dentro do possível para os atletas que substituíram, mas você vir com a equipe que não tinha perdido nenhum jogador até então. E perder seis para uma partida decisiva pesa realmente, mas não vou tirar os méritos da vitória do Luverdense também. Teve muitos jogadores que saíram do Luverdense e eu fico feliz pelo Luverdense agora. Estou ser não feliz pelo Águia, estou triste, lógico, estou lamento. O Águia tinha tudo para brigar pelo acesso e a Série B passando por essa fase, tinha tudo. O único time que tirou pontos nossos, eu dizia lá na partida, na segunda partida nossa, ganhamos o Luverdense na estreia e empatamos com o Araguaína. Foi o único ponto que eles fizeram, foi justamente o ponto que está tirando a gente da competição. Mas eu sou muito contrito com Deus e Ele sabe tudo sobre todas as coisas. Eu, pela primeira vez, amargo uma derrota aqui. Em 2008 nós vencemos de 3 a 2. Em 2009 nós vencemos de 2 a 0, aqui dentro do Passo das Emas. Então eu fico feliz de o Luverdense continuar. Triste pelo Águia não, né? Já falei com o meu amigo Elmute, ter cuidado também aí nos bastidores, que vai rolar muita coisa ainda aí e ainda pode sobrar para o Luverdense. Espero que não ele seja forte, os políticos matogrossenses ajudem o time da região também, né? Para não perder essa vaga aí nos bastidores. Mas é isso aí, bola para frente. O Luverdense que seja feliz agora, se continuar firme na competição. E eu só tenho mais uma vez agradecer a vocês da imprensa e fazer eu continuar um trabalho, que eu já vou há 4 anos na frente dessa equipe, como treinador. E graças a Deus sempre chegando. Enquanto equipes como Fortaleza de 650 mil quase caem ontem, nós brigamos para quase classificar. Paissandu com a folha de 600 e a nossa folha simples de 150 mil, com jogadores escolhidos a dedos, homens, para defender as nossas cores do nosso clube. Então isso é que vai nos ajudar sempre a montar grandes equipes. Mas agradecer a Deus e bola para frente, que a vida segue, a gente sai triste, fica até sem palavras. Tinha tudo para classificar, o Águia era para estar jogando hoje aqui, um amistoso. Já teve que classificar duas rodadas antecipadas, mas infelizmente é assim.